Tem dois tipos de crença. Crença limitante e crenças possibilitantes. Eu vejo palestrantes novos, no início de carreira, que os caras estão decolando. O que difere um cara que decola para um cara que muitas vezes está estacionado? É a habilidade dele no tema? Não. É o conhecimento dele no tema? Também não. O que fundamenta muitas vezes essa diferença entre um palestrante que dá resultado e um que não dá resultado, muitas vezes é só a crença. Uns têm crenças possibilitantes e não é só aquela vão mentalidade. Ah, eu posso, eu consigo. Uhul. Não é isso. Mas é a crença que ele tem mesmo, de qual caminho seguir. E outros, infelizmente, têm crenças limitantes. Mas o que é o bom de tudo isso, como eu falei? É que todas elas podem ser quebradas.